Você já se perguntou quanto em média ganha um youtuber aqui no Brasil, rapaziada? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês quanto ganha cada youtuber, focando em dois principais aí Que é o Nobru, que é o jovem da galera, e o Felipe Neto, que é o maior youtuber brasileiro aí Passando do Whindersson Nunes, rapaziada Mas eu vou ensinar passo a passo como vocês podem saber quanto ganha qualquer youtuber Nem precisa ser de jogo, tropinha Mas aí vocês podem estar pesquisando sobre o Turzinho, o Playhard, o Fury, o Geleia, o Games Fabrício Mas não precisa ser necessariamente de jogo Porque, não sei se vocês sabem, mas o CPM aqui no YouTube, que é o custo por mil De jogo é um dos mais baixos que existem A cada mil visualizações monetizadas, você ganha somente em média um dólar Então tipo, é cinco reais a cada mil views E mil views tem que ralar, hein, mano? Pelo menos pra youtuber pequeno, tá? Aí vocês podem estar lá conferindo esses outros players aí, tá? Vocês vão entrar no site, pessoal, Social Blade Vou explicar pra vocês o que é É um site gratuito que presta serviço de rastreamento e estatísticas e análise de mídias sociais A principal ferramenta do site gira em torno da plataforma de vídeos do YouTube Mas também gera informações e números sobre Twitch e outras plataformas aí Sabendo disso, é só você pegar o canal que você quer saber o ganho estimado aí Em média, semanal, mensal, anual E colocar nesse Social Blade aí Vou mostrar na prática como é que funciona, peraí Como vocês podem estar vendo, a gente já está aqui no canal do Nobru, rapaziada Aí você aperta no canto superior direito, nos três pontinhos Aperta em compartilhar Depois que você compartilha, só apertar em copiar o link E aí você vai estar copiando o link do canal aí, tá, pessoal? Muito fácil, depois de copiada é muito fácil Só você ir no Social Blade E aí você vai fazer a pesquisa Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá, tropinha? Geralmente o conteúdo não é desse tipo É voltado ao Free Fire somente Mas eu sei que a galera tem curiosidade de saber como é que funciona essa parada do YouTube aí Então, ó, é só você colar o link aqui Muito, muito fácil, tá? Análise facilitada Tá até escrito lá em cima E aí vocês vão ver, ó Vou colar aqui, vocês vão ver que vai aparecer, ó NobruTV, que é dele mesmo E aperta o azulzinho aqui, tá? Aí vocês vão ver, ó lá, os ganhos lá, tropinha, ó De 30 mil a quase meio milhão, mano É muito, muita coisa Pode ver que é o canal original dele mesmo, ó A quantidade de inscritos, de visualizações O ranking é muito, muito top, pessoal Dá pra você fazer com qualquer youtuber aí, tá? Qualquer um mesmo, tá bom? Aqui agora a gente vai ver o do Felipe Neto Vocês vão ver a diferença cabulosa, rapaziada, ó Felipe Neto, tal, tantos milhões aí Mesmo procedimento Três pontinhos Compartilhar Copiar o link aí, tá? Só lembrando, pessoal Que tanto o Felipe Neto quanto o Nobru Eles não são limitados somente ao YouTube No caso do Nobru, ele tem realmente outro canal Nobru Vlogs O Felipe Neto tem várias empresas Mas aqui a gente tá falando só do YouTube E olha o ganho astronômico, tropinha 6.5 milhões de dólares Dá mais de 30 milhões de reais Tá ruim? Eita, tropinha Pessoal, essa aqui foi uma análise bem por alto Bem por cima mesmo Claro que esses caras ganham muitos e muitos Milhões a mais que isso Mas aqui foi só pra vocês terem uma base E pra vocês saberem mais ou menos Quanto ganha cada youtuber E como eu falei no começo do vídeo Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Assiste o meu último vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like Pro YouTube tá recomendando nosso canal aí pra galera E a gente tá podendo crescer mais e mais aí Tropinha, beleza? E comenta aqui embaixo se você gosta de conteúdos como esse Pra eu estar trazendo mais conteúdos assim Pra vocês estarem se divertindo Matando suas curiosidades E a gente tá trocando uma ideia aí, tá pessoal? Comenta aí, não deixa de comentar O comentário é muito, muito importante Beleza? Sem mais Eu sou o Greg E você está no canal MonkJogsFF Eita, tropinha Compartilha Se inscreve Tamo junto Valeu